Muito bom dia! Quem fala com vocês aqui é o lendário. Seja muito bem-vindo ao nosso canal! Nesse Bom Dia com o Lendário de hoje, eu quero fazer uma homenagem, se assim podemos dizer, para a JoyMesher. Uma empresa literalmente brasileira que vem fazendo a diferença no cenário retro-gamer, cara. Sim, literalmente destruindo, trazendo toda a essência dos games lá dos anos 90. Então galera, é preciso falar da JoyMesher porque ela é um orgulho para todos nós. Entre aspas, como eu falo sempre que eu vou falar essa palavra gamer, eu coloco entre aspas aí porque muita gente confunde essa palavra. Mas eu faço uso porque eu usava ela nos anos 90, então eu vou continuar usando aqui. Então galera, entre aspas, gamers, eles se sentem representados por essa empresa literalmente brasileira, cara. Literalmente brasileira. Todo mundo aqui no Brasil tem o costume de olhar para as grandes soft houses estrangeiras. E às vezes até pequenas soft houses estrangeiras, chinesas, japonesas, americanas, europeias, tem muito valor. E às vezes não damos valor para uma grande soft house aqui brasileira que é a JoyMesher. Vale ressaltar, galera, eu não vou citar nome da galera que compõe a equipe para não esquecer o nome de ninguém. Até porque temos muitas outras pessoas que figuram ali nessa equipe fantástica de JoyMesher. Mas se você quiser conhecer, dá um pulinho lá no site da JoyMesher que você vai conhecer um por um dos que estão de frente. Mas por trás, galera, há realmente aí uma gama de grandes funcionários trabalhando aí na questão do marketing, na questão do desenvolvimento, na questão da infraestrutura toda que compõe essa empresa. E essa empresa vem fazendo um trabalho fantástico. Primeiro começou com o Oniken aí lá em 2014, galera, quando ela lançou um game aí totalmente voltado para o cenário retro gamer brasileiro, que é a Oniken, com uma pegada a lá Ninja Gaiden lá dos anos 90, cara. E foi um trabalho brilhante, excelente, que se você não jogou, eu recomendo. Com uma dificuldade altíssima, uma pegada bem jogo de plataforma de Ninja Gaiden com vários inimigos para você derrotar. Também cenários em plataforma aí espetaculares e muito bem construídos e que vale a pena você pegar para jogar. Depois, em 2015, ela lança simplesmente Odalus, um game aí com uma pegada Ghost Goblin, uma pegada aí mais voltada para Castlevania também, cara. Mas um game mais dark, podemos dizer assim, no cenário retro gamer brasileiro. E realmente fez um grande sucesso com mecânicas espetaculares que lembram muito bem Demon's Quest também. Não podemos esquecer das referências que vemos nesse jogo com relação ao clássico Demon's Quest. Então, galera, é outro clássico da Joy Mesh. E agora, para fechar com chave de ouro, em 2019, temos simplesmente o chamado contra-brasileiro, que é Brazen Chromal. Se você não jogou Brazen Chromal, você não sabe o que está perdendo. É um jogo fantástico, maravilhoso, uma dificuldade altíssima, cenários muito bem construídos, relembrando muito bem aí os games lá da geração 8 e 16-bits, cara. Os gráficos espetaculares e outra coisa, uma trilha sonora digna dos melhores games vindos lá da geração 16-bits, da geração 8-bits. Então, precisamos fazer aqui uma ressalva e uma homenagem a Joy Mesh, que representa literalmente o Brasil no cenário retro gamer mundial. Então, Joy Mesh, um bom dia para você. E para você que está nos assistindo aí, um bom dia também para você, bem nostálgico aí, com essa rica homenagem para a Joy Mesh, porque ela merece. Muito bom dia, pessoal!